Oi, bem-vindos novamente ao nosso canal PipoTV para conversar sobre temas relacionados com o trastorno do aspecto autista e a comunicação infantil. Neste vídeo vamos a falar um pouco sobre algumas dicas para o ensino de crianças com autismo a partir do que se chama psicologia mais positiva ou apoios positivos. Se você tem interesse nesse tema, nos acompanhe e vamos lá. Muitas vezes a queixa dos pais e dos professores de crianças com autismo são as dificuldades de motivação e a dificuldade de interação com eles. Uma forma de tentar ajudar é o que se chama estratégia mais positiva ou psicologia positiva ou de reforço positivo no momento de educar. Mas isso precisa a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de manter a calma e a nossa compreensão de que estamos ante um ser humano diferente, que enxerga um mundo diferente, que sente de forma diferente e que vai se afetar emocionalmente pelo nosso comportamento. Muitas pessoas com autismo têm dificuldades para interpretar as emoções e o rosto da pessoa. Se você perguntar desse jeito, 2 mais 2, quanto é? A criança vai olhar seu rosto e vai ficar confundida, não vai saber se você está bravo ou brava ou não. Se você prestar atenção dessa forma, a criança vai ficar ansiosa porque vai achar que você está bravo. Se você levanta a voz, se você faz um movimento repentino, a criança vai ficar ansiosa. E não é porque ela seja autista, mas porque, ademais, a gente não está dando o estímulo de forma que a criança consiga compreender. Portanto, apelando à paciência das pessoas, apelando ao nosso amor por estas crianças e sujeitos diferentes, apelando à nossa capacidade de aprendizagem, é possível sugerir as seguintes dicas. Primeiro, utilize o prêmio social. Cada vez que a criança tenta interagir, pide alguma coisa, procura sua atenção, você entregue atenção, sorria, coloque um rosto amável. Para quê? Para a criança sentir que é validado os seus intentos de comunicação. O primeiro que temos que tentar é que a criança se comunique. Depois vamos sair ensinando formas adequadas de comunicação. Portanto, cada intento da criança, não fez muito bem, pero tentou fazer, não falou muito bem, pero tentou falar, não brincou muito bem, pero tentou brincar, isso merece um prêmio social, um abraço, um beijinho, um bravo, enfim. Não de uma forma excessiva que seja desagradável para o sujeito, você não vai gritar para ele. O que a gente sempre brinca é patati patatá, muitas vezes pode ser incômodo para uma criança com o último. Portanto, muito bem, um abraço. E por que é importante? Porque você vai construindo um relacionamento baseado em prêmios e não em críticas negativos. Por outra parte, com crianças que já falam, crianças moderadas, crianças leves, ou com crianças severas que conseguem utilizar comunicação alternativa, por exemplo, escuta a pergunta, a pergunta é o que você quer, o que aconteceu, onde que dói, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, o qual tu gostas, o qual tu não gostas. Tente validar e, además, estimular o fato da criança se posicionar contra o mundo, perguntando, pedindo, respondendo. Isso é muito importante. A gente aprendeu com o nosso filho a perguntar, o que tu queres. E hoje temos um filho de 18 anos que muitas vezes fala, não, porque não quer e não quer. E ele não quer comer carne, quer comer macarrão. Por quê? Porque ele tem 18 anos. Então, é muito importante validar e perguntar, escutar a criança. Algo que a gente nem sempre faz, porque muitas vezes os terapeutas, os pais, os professores, sabemos, então, e nossa intuição não sempre é correta. Então, como uma dica já de pai e de pessoa diferente, escute a criança e pergunte o que você quer. A criança pode só apontar. Isso já é uma interação importante. Por outra parte, validar a emoção da criança. Muitas vezes a criança faz uma virla e as pessoas querem que a criança se acalme. E a gente sempre fala para os professores, para as mães, para os pais, se você está chorando e alguém fala, não, chore, você vai chorar mais. Se você está brava, bravo e alguém fala, se acalme, você fica mais brava. Portanto, o que não serve para vocês, não serve para a criança. Se a criança está chorando, deixa ela chorar. O que vamos tentar modificar com a ajuda de uma série de técnicas é a forma de mostrar essa emoção. Não é emoção. É inevitável. A emoção não é inevitável. A criança está assustada, está frustrada, está incomodada. O que temos que ensinar ela é a não ficar excessivamente brava, não destruir, não se agredir, não agredir, não gritar. Pero não ficar feliz por fazer algo que ela não gosta. É muito importante ela aprender a fazer as coisas que ela não gosta, porque isso é uma condição inevitável da vida. Pero valida a emoção. Por exemplo, eu sei que você não gosta de pintar. Não, pintar é chato. Podemos tentar pintar de outro jeito. Ou eu sei que você está cansado, mas tem que arrumar. Abraça ela, abraça ela quando terminou, enfim. Mas não tentar que a criança mude essa emoção. Não, aceita essa emoção. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente pede de outra pessoa. Em uma discussão, uma pessoa vai falar, não quero que tu me dês soluções. Quero que tu compartilhes a minha frustração. Perfeito. O mesmo temos que dar a nosso aluno ou aluna com autismo. Por outra parte, nossas expectativas e nossas ordens têm que ser positivas e claras. O que significa isso? Você nunca fala, não, não faz isso, senão que faz tal coisa. Guarda aqui, pinta tal. Tem que contar cinco desses. Sempre dá uma ordem bem simples, bem curta, sem informação irrelevante e claríssima. Mas, ademais, que aclarifique a criança que você quer dela. Eu quero que você fique aqui até terminar. Não fica sentado e te comporta. Essa é uma ordem muito subjetiva. Como falar, eu quero que você seja feliz. O que significa isso? Não. Sente aqui e pinta. Você pinta e sai. Você pode ter um apoio visual em que a criança pintou e depois sai da sala. É dizer, as expectativas de você tem que estar altamente clarificadas na ordem que você dá, no gesto que você usa e na forma da tarefa. Ok? Super importante. Outra coisa que é frequente é que a criança com autismo, incluso criança com deficiência de atenção severo, passam de uma coisa a outra, tem dificuldade de se manter uma tarefa. Então, alternar as tarefas, cinco minutos uma coisa, cinco minutos outra e assim por enquanto, permite manter por uma parte a motivação. Então, não cansa a criança por fazer demanda de atenção e memória muito grande e dá esta sensação para a criança que está fazendo coisas diferentes. Fazer pausas também é importante. É dizer, tu estudias cinco minutos, uma pausa. Cinco minutos, uma pausa. Que é algo que muitos pais deveriam fazer em casa quando estudarmos com nossos filhos, mas aqui a gente sempre vai aprendendo, né? Então, por que é importante? Pesquisas mostram que cutucar ou estimular uma via neurológica de memória várias vezes no dia é muito mais eficiente que trabalhar por um período prolongado, porque isso cansa o sujeito e desmotiva ele. Portanto, trabalhos breves e intensos, muitas vezes por dia, vão ser muito mais úteis que uma atividade prolongada, entediante e cansativa. Portanto, dar alternativas, dar pausas, misturar atividades, muitas vezes é uma grande, grande alternativa para manter essa criança motivada, ocupada, certo? E aprendendo. Outra forma importante é ensinar a flexibilidade. É dizer, se a criança pintou de um jeito, ensinar ela a pintar de outro. Se a criança arrumou de uma forma, ensinar ela a arrumar de outra. Muitas vezes o mesmo conteúdo, com diversos estímulos, com diversas atividades, não somente garante a aprendizagem desse conteúdo. Mas, importante, garante o desenvolvimento de uma flexibilidade cognitiva que, muitas vezes, é a fonte de uma série de problemas de comportamento que a criança só quer fazer de um jeito e não aceita ser estes outros. Então, nunca, nunca passe de um conteúdo a outro sem ter apresentado várias coisas, sem ter estimulado a criança a fazer de formas diferentes, com distintos materiais, em distintos lugares, com distintos colegas, distintos tamanhos, cores, etc. É muito importante ensinar a flexibilidade para a criança. Por último, cada vez que há um cansancio ou a criança começa a ficar irritada, utiliza o que já falamos no vídeo anterior, o cantinho da calma. Essa pausa pode ser ir ao lugar que a criança gosta. Então, aí a criança aprende a se acalmar. E você está usando uma linguagem positiva. Muito bem, você se acalmou, agora vamos a brincar. Não, não fique brava. Fique, se acalme aí e voltamos a trabalhar. E tudo com uma expressão agradável. Vai ensinando a criança a se acalmar, vai ensinando a criança a se esforçar, vai ensinando a criança que é importante, que é valorado o fato de se acalmar. Então, resumindo, há pausas, há flexibilidade, utilizar os interesses da criança é super importante. Este último ponto é muitas vezes inerligenciado. A criança tem que aprender de um jeito e não dela. Incluir significa incluir o diferente e o diferente pensa de forma diferente. Eu já tive crianças que só gostavam de barcos ou de mapas ou de um tema específico, dinossauros. E, por exemplo, os dinossauros vêm de distintas cores. Ensinamos cores, as letras dentro dos dinossauros, o tamanho, paisagem. E fomos amplificando. Então, utilize os interesses da criança para ensinar novos conteúdos. Não se complique. Se a coisa não está dando certo, não é somente porque a criança tem autismo inflexível, é porque a gente está sendo tão inflexível quanto o que criticamos na pessoa com autismo. Estas dicas são úteis não somente para a escola, mas também para a nossa vida em família. Se você gostou desta conversação, manda-nos um like, suas perguntas, seus comentários e a gente responderá com muito agrado. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.